Hoje seria o vídeo de feira, sendo que no final de semana, no domingo, eu não fui pra feira. Então, pra vocês não ficarem sem vídeo, eu decidi trazer o que eu produzi no meu final de semana. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Souza, sou criadora de conteúdos aqui do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita pra deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever e desde já, muito obrigada. Não sai daí pra não perder nenhum detalhe, porque eu também vou mostrar as comprinhas que chegaram para o ateliê. Então agora, eu vou virar a minha câmera, tá? Pra poder mostrar pra vocês a minha produção e depois eu volto com as comprinhas da Shopee. Outra coisa pessoal, eu também comprei esse microfone aqui, eu já tô com ele há algum tempo. Ele é muito bom, principalmente pra evitar que os ruídos, quando a gente tá gravando, saiam no nosso vídeo. E principalmente pra gente que grava na rua. Ele também eu comprei pela Shopee e um preço bem acessível. Então, sem mais conversa, vamos para o vídeo. Pronto pessoal, vim mostrar pra vocês a minha produção do final de semana, né? Como eu já falei. De início, eu separei 10 panos de prato desse aqui, sem estampa nenhuma, tá? Desses brancos, que eu comprei pela Shopee. Eu trouxe até aqui no canal o vídeo de comprinhas. E eu tô na barraca com panos de boneca e aqueles Nossa Senhora Aparecida. E eu quero levar também pra minha cliente uma opção diferente. E eu amei essa ideia de pegar esses panos brancos e trabalhar os bicos tulipa. O barradinho tulipa, gente. É muito lindo esse barradinho. E é muito fácil de fazer e rápido, tá? Esse aqui eu peguei pelo canal da Lala, tá? Ela lá explicando. Ela usou uma linha diferente da que eu usei, tá? Ela usou a linha de algodão, acredito que mais fina. No entanto, eu usei a de prolipropileno e eu achei que ficou uma lindeza e super delicado. Eu amei. Então, eu quero levar nessa proposta pra feira, pras minhas clientes terem a opção de também comprar os bicos com barradinho de tulipas. E eu escolhi esse barradinho porque os panos são brancos e o que eu quero que chame a atenção nesses panos sejam os meus barradinhos, as minhas tulipas, né? Então, trabalhei na cor amarela essa daqui. Que linda. Todas na linha prolipropileno, tá, pessoal? Esse verde, eu amo esse verde. Então, falta apenas arrematar, né? Que eu trabalhei no final de semana e não deu tempo arrematar antes de trazer pra vocês. Trabalhei na cor rosa, pra os amantes de rosa. Esse aqui é o rosa neon, muito lindo, também na linha de prolipropileno. Olha que lindeza, pessoal. Que delicadeza. Eu amei trabalhar com essas tulipinhas. E como o pano é branco, né? Sem estampa nenhuma, eu achei que ficou muito lindo. Esse aqui também. Olha que lindeza. Muito lindo mesmo. Eu tô apaixonada. Eu separei dez, no entanto, eu trabalhei quatro. Porque eu também tô trabalhando, pessoal. Comecei a semana passada, né? Vou trazer pra vocês, quando tiver pronto, os de boneca, né? Porque eu tô precisando também fazer. E como eu tinha sete panos de boneca, eu aproveitei e fui logo fazer. Aí tá faltando colar e sainhas. Assim que eu colar, eu trago pra vocês também essa linda produção. E aqui está a tulipinha vermelho, né? Que não pode faltar. Então, ó. Vou fazer azul, vou fazer lilás. Tem um monte de cores que eu quero fazer. E eu amei fazer. É muito rápido, né? Dá pra você fazer num dia, dá pra você fazer às dez. Então, ó. Outra produção que eu trouxe e que eu estou apaixonada, eu amei fazer. Foram esses tapetes. Eu fiz um par de tapete, né? Em cor única, que é também pra oferecer pras minhas clientes, né? Em cor única, aquelas clientes que não gostam de muita cor, aquelas clientes que não gostam de tapetes com flores. Aquelas senhoras, né? Que têm medo de tropeçar nas flores, porque querendo ou não, elas ficam com relevo, né? Então, vou levar essa proposta também pras minhas clientes. E, gente, esse tapete é tudo de bom. Ele é rápido, ele é fácil e ele é econômico. Esse aqui é o tapete espiral, né? É o vende-vende, tá? Essa videoaula aqui eu segui pela videoaula da Isabela Fernanda, tá? Pra fazer o meu tapetinho. Esse aqui, de um picô a outro, ele ficou com 71 centímetro de comprimento. E de largura, ele ficou com, de um picô a outro, 50 centímetro de largura. Esse aqui, eu já pesei ele, ele ficou pesando 335 gramas, tá? Eu amei o tamanho, ele é muito rápido. Você nem precisa ficar assistindo a videoaula. E se você é iniciante, assiste a videoaula e depois os próximos você nem vai precisar assistir. Porque ela dá muita... Ela explica bem direitinho. E dá pra você fazer sem problema nenhum. Esse aqui é o segundo, né? Porque como eu falei pra vocês, eu fiz um par. Esse aqui é o outro. E ele não fica embabadado. É jogar e ficar. E eu fiquei apaixonada. Já quero fazer uma coleção desses tapetes. Esse aqui ficou com 69 centímetro de um picô a outro de comprimento. E ficou com 49 de largura de um picô a outro. E esse aqui, ele ficou pesando 330 gramas. Então, ó. Fiz esse pazinho que eu amei. Aqui eu fiz, ó. Uma base, né? Que eu decidi fazer o outro nos tons de melancia. Tá bom que eu fiz uma produção aí de um jogo de passadeira nos tons melancia. Já peguei os cones abertos e já fui produzir essa lindeza. E eu amei o resultado. Então, ó. Aqui eu trabalhei 6 carreiras do vermelho. 3 carreiras no rosa. 2 carreiras no branco. 2 no verde abacate. E 3 carreiras, né? Que foram 2 carreiras de ponto leque. E o bico do meu tapete trabalhei no verde bandeira. Esse verde bandeira é da Bandeirante, tá? E essa cor está linda e maravilhosa. E aqui, ó. O meu tapete, ele ficou de um picô a outro. Ele ficou medindo 69 centímetros de comprimento, tá? Por 50 de largura. Ficou um tamanho ótimo, um tamanho excelente. É um tapete muito econômico e muito rápido de fazer. É pra gente que já tem muita experiência no crochê. Duas horas dá pra fazer um tapetinho desse sem problema. Dá pra fazer um pazinho aí com 4 horas trabalhada ou até menos, né? E aqui está a outra base, né? Que eu vou fazer o outro pazinho. E depois vou, assim, arrematar todos, né? Pra poder levar pra feira no domingo, se Deus quiser. E aqui está a base do outro que eu vou, depois que terminar aqui de gravar pra vocês, confeccionar pra ficar o par. Tá bom? E aqui, pessoal, as minhas comprinhas, né? Eu comprei panos de prato, tá? Pessoal, vê só. Eu vou organizar e vou colocar por estampa, né? Pra vocês verem quantas estampas vieram de cada boneca. Então, vamos lá. Dessa daqui, essa japonesa aqui, ó. Nesse pacote veio uma e vieram duas. Deixa eu ver se tem mais alguma pronta. Veio mais outra. E se vocês observarem, as cores são diferentes. Gente, vieram três. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Aqui, não. Então, ó. Desculpa aí, balançou. Então, ó. Três estampas dessa daqui. Eu amei porque vem estampas diferentes, como eu já falei pra vocês. Dessa daqui, ó. Vieram uma. Linda também essa bonequinha. Vieram duas. Veio também a amarela. E deixa eu ver se veio mais alguma outra. Eu pedi dois pacotes. E dois pacotes vieram vinte. Veio essa laranja. E veio também essa daqui azul. Então, ó. Quatro estampas dessa daqui. Aí veio também, pessoal. Quatro estampas da japonesa também, ó. Eu já tinha mostrado três pra vocês. Que são essas três aqui. Ó, uma, duas, três, quatro. Vieram também quatro dessa. Aí a Nath. Veio uma. Veio duas. Lindas, né, pessoal? Veio três. Olha que linda. Deixa eu ver se tem mais alguma. Mais outra aqui. Então, veio também quatro. O bom é que as estampas, como eu já falei pra vocês, não é uma única boneca, né? Dessa boneca aqui, também que foi sucesso lá na feira. Veio essa. Duas. Três. Deixa eu ver se tem mais alguma. Outra aqui. E vieram cores que eu não tenho, tá? Quatro também. Essa aqui, dessa loira. Acho que o nome dela é Vitória. E veio essa aqui. Então, dessa aqui, veio duas estampas. Lindo, né? E a Laura. Vieram também duas. Olha que lindo, pessoal. Muito lindo. Eu tô apaixonada por esses panos de prato. Lindo. Então, foram 20 panos de prato com diversas estampas. E o que é mais legal? Que eu posso trabalhar várias bonecas. Se você comprar 10, né? Da última vez eu comprei 10 e vieram duas estampas de cada nos pacotes. Então, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Vou virar a câmera, é melhor, né? Eu fiquei apaixonada por essas bonecas. Ganharam o meu coração. Então, pessoal. Vim finalizar o vídeo com vocês. Hoje foi... O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, não esquece de deixar um comentário, tá bom? De falar pra mim qual da cor de tulipinhas que vocês mais gostaram. Gente, eu sou suspeita pra falar porque eu gostei de todos, né? E vou fazer os outros pra somar 10 e trago também pra vocês. E essas aqui foram as minhas comprinhas. 20 panos de prato da boneca. Até porque daqui a pouco chega o final de ano, né? E essas bonecas na barraca, pra mim, é muito vendável, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.